Começa o agachamento. Repara lá. Dois, vai aí. Agacha, costa. Um lado e outro. Leva o joelho lá no cotovelo. Mantenha a mão na cabeça. Agacha até levar o quadril. Na altura do joelho. Transfere a força para a bunda, não é com a coxa. E faz o joelho passar da altura do quadril, lá em cima. Olha para frente, não é para baixar o tronco. Mantenha o tronco bem em pé. E um lado e outro. Mais um pouco. Três, dois, um. Respira 15 segundos. Todo exercício é 45 fazendo. 15 descansando. Vamos lá para a prancha urso. Traz uma perna e a outra sem o joelho encostar no chão. Prepara lá. Dois, um. Um, dois, três, quatro. Três, quatro. Vamos. Sempre na pontinha do pé. Deixe a mão reta com o peito. Ajusta a respiração. Empurra o chão. Deixe o corpo que está caído. Um pouco o chão. Só mais um pouco. E essa série vai demorar seis minutos. Três, dois, um. Terminando seis minutos, a gente comemora. E serão três séries de seis minutos. Prepara para agachar com a mão na cabeça. Prepara lá. Afasta a perna. Respira e vai. Dois, um. Vai pegar, hein? A perna já pegou. A perna já pegou. Tem moleza, né? Olha para frente. Mantenha a mão lá. Mais vinte segundos. Pegue e vira. Mais difícil é começar. O início é pior. Depois vai ficar mais fácil. Dois, aí. Primeira volta. Primeira volta é a mais puxada. Prancha abrindo e fechando. As mãos. Abre, abre, fecha, fecha. Prepara lá. Abre, abre, fecha, fecha. Assim, só a mão, tá? Abre, abre, fecha. Isso. Fica bem paralelo ao chão. Não deixa o quadril subir. Nem o quadril cair. Mantenha o ritmo até o final. Bora, bora. Não deixa o corpo cair. Mantenha firme. Empurra a mão no chão. Empurra. Firma a mão bem embaixo do ombro. Na linha do peito. Vai ficar mais fácil. Dois, dois, um. Vai lá. Último agachamento e última prancha. E aí terminou a primeira sequência. Prepara. Três, dois, um. O objetivo é encostar o joelho no cotovelo. Para isso, precisa de esforço. Não é só dar uma levantadinha mais ou menos, não. Aqui não tem mais ou menos. Ou faz ou não faz. E quem está assistindo, atola o dedo no coração aí. Atola o dedo no coração e deixar seu like. Aproveita para compartilhar, para chamar mais pessoas. E essa é recém, a primeira volta. Quem chegar agora ainda pode fazer. Aí. Quem chegar agora vai ter duas voltas. Quando terminar esse exercício agora aqui. Que é o tapas do pé em ponte. Um pé de cada vez. Um. Vai. Aproxima o quadril da mão. Está apoiado. Estende bem a perna. Olha o ventinho bom que entrou aí. Um. 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 O link é mais fácil lá. Estende. 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 Estende a perna. Estende. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Vai terminar. Bora. Vai terminar a primeira sequência. Lá em cima. Três. Dois. Um. Comemora. Comemora. Foi a primeira sequência. Uau. Puxa o ar lá. Lá no fundo. Faz o coração bater mais lento. É você que comanda. Faz ele bater mais lento. E ser tão eficaz quanto batendo mais vezes. Preparar para a segunda sequência. Uau. Bora. Quem chegou agora. Tem mais duas. Ah. E o seu treino continua. Três. Dois. Um. Vou dizer uma coisa para vocês. O mais difícil já passou. O mais difícil é a primeira série. Porque a primeira série é o momento que você parte para a ação. E o corpo não entende o que está acontecendo. Caramba. O que esse cara está fazendo comigo? Ele pensa assim. E aí ele não sabe de onde buscar a energia. Por isso o início é mais complicado. Mas assim que começa e passa esses cinco, seis minutos. Se torna muito mais fácil. O corpo entende o que está acontecendo. E aí ele passa a buscar a energia da fonte certa. Três. Dois. Um. Por isso que eu digo que o mais difícil é começar. Você vai ver. A segunda volta é mais fácil que a primeira. O que é que é que é? Prancha. Urso. Joelho não toca no chão. Cara, o Dominique está num ritmo aqui que eu vou te dizer. Está difícil de acompanhar. Acelerando a toda. Empurra o chão. Mantenha todo o corpo firme. Não precisa levar muito para lá a perna. Leva o joelho até o quadril. E mantém as mãos apoiadas na linha do peito. Não é na linha do rosto. Linha do peito. Dois. Um. Uau. Bora? Três segundos que a gente fica num momento. É. Meio inconsciente. Espera. Três segundos. Prepara. Vamos na cabeça. Sim. Joga a veia quadril para trás. Sente a musculatura dos brúteos. Musculatura na bunda trabalhando. Aperta o rumo. Quando sobe. Tô pingando já. Viu que aquela snow se acostumou? Ele já não bate mais como latia. Passou tranquilo. Ele já sabe que a gente vai sobreviver. Vai lá para frente, Dominique. Acabou. Para frente. Sim. Para frente. Sim. Aí. Dominique acha que está naqueles programas assim. Você trocaria a sua bicicleta. Sim. Sim. Abre, abre. Fecha, fecha. Fecha. Quem não aguenta pode fazer de joelho acoiado assim, tá? Não tem problema. O importante é você não parar. Quanto menos você rebolar nessa posição, mais força você está fazendo com o abdômen. Com os braços. Quem fica assim, tá fazendo menos força. Sustenta o abdômen. Sustenta o quadril com o abdômen. Ajusta a respiração. Vamos embora? Lembra da respiração ideal. Um, dois, três, dois, um. Respira. Isso aqui é muito mais do que um treinamento físico. É um treinamento físico comportamental. Entenda que você está trabalhando aqui os seus comportamentos. O seu físico é consequência. Três, dois, um. O seu físico é consequência dos seus comportamentos. E quando você entende isso e traz para o treinamento o lado comportamental, aí sim você trabalha a unidade. Porque se você trabalhar só o físico e esquecer dos comportamentos, caramba, isso não existe. Eu sei que eu sou o único que está passando essa mensagem, que está fazendo esse treinamento. Se tornar físico e comportamental para todos. Mas acredite em mim. Vem comigo que assim que você melhorar os seus comportamentos, você vai melhorar o seu físico. Um, aí. Tapa na ponta do pé. E cala lá. Respira, ajusta a respiração. Um, tira o quadril do chão. Toca. Quanto mais desais de cima, melhor. Quanto mais você é o pé aqui em cima, mais você está trabalhando. Lá em cima. Lá em cima. Vamos terminar a segunda volta agora. Só mais vinte segundos. Bota o arco para cima, para fora. Quando o pé estiver lá em cima. Soca. 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 Vai terminar? Três, dois, um. Comemora mais um round. É. Uau. Respira fundo. Ajusta a respiração. Faz o coração bater mais lento. Solta o ar devagar. Puxa bem. Solta ele devagar. Se prepara para a terceira e última volta. São dezoito minutos, já foram doze. Respirou. E agora é reta final. Tudo contigo, meu amigo. Clica nesse coração aí e cumpra o combinado. Vamos embora. Só isso que eu peço. Cumpra o combinado. E o combinado vai fazer até o final. Dois, um. Dois, um. Só para lá embaixo. Só para lá embaixo. Lá embaixo. Três, dois, um. Uau. Caramba. Vamos para a prancha, urso. Três, dois, um. Não faz barulho. Não é para dar uma bica no chão. É para não fazer barulho. Quanto mais suave com o chão, mais controle você tem com o movimento. E quanto mais controle você tem, mais força você ganha. Mais você trabalha a musculatura específica. Por isso, tenha controle nos seus movimentos. Não faça os movimentos mole de qualquer jeito, sem prestar atenção no que está fazendo. Controle. Controle. Três, dois, um. Uau. Muito pouco. Falta muito pouco. Vamos embora. Está bonito esse visual, hein? Abriu. Estava chovendo. Abriu o sol. Maravilha. Mão na cabeça. Vai. Lá em cima. Joelho no cotovelo. Joelho no cotovelo. Pode levar o cotovelo no joelho. Facilitar. Só não pode tirar a mão da orelha. Mantenha a mão na orelha, na cabeça. Só mais um pouquinho. Quem é que está se sentindo mais forte? Três, dois, um. Cara, estou me sentindo muito mais forte. Muito mais preparado. Uau. Perno, bunda, lombar, corpo todo. Está tudo mais forte. Abre, abre e fecha, fecha. Três, dois, vai. Segura o quadril, não é para rebolar. A mão é na linha do peito. Mantenha os dedos para frente. Não deixa abrir a mão para fora, assim. Mantenha para frente. Para frente. Os dedos ficam para frente. Só mais um pouco. É a última vez desse exercício. Depois tem o último do acachamento. É só mais um pouquinho. Vamos lá. Persiste, persiste. Para você cumprir o combinado, você tem que ir até o final. Porque daí você comemora e cresce. Três, dois, um. Você começa, você continua, você conclui, você comemora e você cresce. Me diz se não é um treinamento físico ou comportamental. Claro que é. Vai. O que é que está lavando o chão da sala aí? Eu vi gente repostando depois, tendo que limpar um pano, um rodo, o chão da sala. Não tem problema. Tudo em prol da saúde, da imunidade alta. Energia, disposição, vibração, sintonia, frequência. É tudo o que você está desenvolvendo aqui. Autoconfiança, autoconhecimento, autoresponsabilidade, autoestima. Caramba, velho. É muita coisa e tem gente que acha que é só físico. Eu tenho que rir disso. Segura. Eu tenho que rir de quem acha que a gente está fazendo só o treino físico aqui. Sério. Último. Para terminar. Prepara-se. Três, dois, um. Vamos lá. Reta final. Lá em cima. Mais alto que eu consegui. Mais alto, com mais intensidade. É para terminar. Chuta lá em cima. Chuta. Termina com tudo. Termina com moral. Ei. Chuta. 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 Bora. Chuta. Ei. 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 Três, dois, um. Solta. Ah. 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 Solta um pouco o quadril assim, ó. Um lado e outro. Gente. Solta o quadril, solta o quadril. Aproveita que está nessa posição e dá essa soltada para um lado e para o outro. Ah. Ajusta a respiração Puxa o ar O mais fundo que conseguir E solta ele devagar Fazendo esse giro, levando os joelhos Até bater no chão de um lado Até bater no chão do outro Puxa o ar Eu tô tentando Tentando outras coisas Solta bem Chuva de coração passando lá em cima Eu tô enxergando daqui Mais um pouquinho Fica aí, não vai embora não Lembra que esse treinamento é físico-comportamental Você acabou de treinar O seu físico Não conseguiu? Segue aí, segue aí Respira no fundo Respira fundo Essa luz do sol aqui Comemora, comemora, comemora Puxa bem fundo Puxa bem fundo E tranquiliza Faz o coração bater mais leve Entenda Você tá treinando aqui Seus Seu físico E os seus comportamentos E os seus comportamentos Vão fazer você Ter o físico que sempre quis Se hoje Você não tem O que gostaria de ter É porque você não fez o que deveria ter sido feito E por isso hoje você não é quem gostaria de ser Você não está com a forma que você gostaria de estar Se você está Ótimo Segue firme Esse é o caminho Mas se você não está Mas se você não está Você tem que mudar Tem que fazer diferente Você tem que ajustar os seus comportamentos E são simples ajustes E são simples ajustes que geram grandes mudanças Se você hoje Deixa de fazer um monte de coisa A boa notícia é Mude Que os seus resultados vão mudar Simples mudanças Vão te trazer grandes resultados Ajuste os seus comportamentos Ajuste os seus comportamentos São eles que levam a você ter o corpo que tem A barriga que tem Se você está com a barriga aqui na frente Você é uma pessoa que está com a porta aberta Para as doenças chegarem Para os vírus instalarem em você Agora se você está forte Se você está com o corpo forte Saúde forte Os cinco pilares ajustados Uma mente forte Imunidade alta Você tem na sua frente maior proteção Você está mais protegido E mais protegido significa Segurança Olha quanta coisa que um treino Um simples treino traz Mas quando a gente foca em só treino físico E esquece de todo esse outro lado Esse lado comportamental Você não ganha o lado comportamental É por isso que eu bato muito nessa tecla Para que você se dê conta De que a cada treino físico Você está trabalhando também Em conjunto os seus comportamentos E é isso que vai te levar A se tornar uma pessoa de mais sucesso E sucesso defina como quiser Defina como você quiser sucesso O importante é que você atinja os seus objetivos Tamo junto A se tornar um treino físico A se tornar um treino físico E se tornar um treino físico